Música Localizada no Parque Empresarial de Boticas, a Madeiras, Pires e Monteiro foi fundada há 20 anos, por Fernando Pires, Castro e Esposa. Trabalhava inicialmente com três colaboradores e mais tarde tornou os filhos sócios. O filho mais velho conciliava a ajuda ao pai com a escola, seguindo-se os seus outros filhos, que hoje também fazem parte da sociedade familiar. O volume de negócio foi aumentando e a Madeiras, Pires e Monteiro, que se dedicava exclusivamente à exploração e corte de madeira com 15 colaboradores, teve necessidade de se expandir e fez nascer nas suas instalações uma serração para uso da sua própria matéria-prima, aumentando o número de colaboradores, todos do Conselho de Boticas, para 22. Com um volume de negócio aproximadamente de 2 milhões de euros ao ano, a prioridade da empresa é criar postos de trabalho no Conselho de Boticas e, neste momento, a Madeiras, Pires e Monteiro está em crescimento, aumentando o espaço para formar uma linha de paletes, onde vai criar mais 10 postos de trabalho. A exploração e exportação de madeira continua a ser o forte da empresa, que, para além da venda de madeira transformada e a grosso, vende a casca e o seu serrino, que, através da exportação para a Espanha, segue depois para outros países sendo muito utilizada em jardinagem na Holanda e em Marrocos. Despertar o interesse de novos mercados é o objetivo e imagem de marca desta transformadora de madeira que quer continuar a ser um exemplo de qualidade e confiança além fronteiras. Legenda Adriana Zanotto